Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Nunca se quis amar Não fique de marra, vem cá Não deixe essa onda quebrar Meu barco já vai navegar Vou dar a partida É o cocô É, vem cá Um pudim sem coco não dá Já estou preparando o jantar Mesmo a sobremesa manja Pimenta não pode faltar Feijão sem tempero é rude a dura Chora, cravaco! Ai, 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 ai O ba, o ba, o ba, o ba, o ba, o ba Oba, 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 oba.